O karma geralmente é categorizado em quatro partes. Um é o karma prarabda, o outro é o karma santita. Então, prarabda é o karma atribuído para uma vida. Esse prarabda determinará o seu tempo de vida? Se eu dissolver o seu prarabda hoje, você pode morrer amanhã de manhã. Você pode ser perfeitamente saudável, mas morrerá amanhã de manhã porque seu software se foi. Não existe essa coisa para esse corpo. De repente, você pode ficar quieto num estado absolutamente belo durante algum tempo e puff. Então, nunca tocaremos o prarabda. Estamos tocando o santi. Existe um armazém de karma que não entra em jogo nesta vida, que nunca entra em jogo nesta vida. Não é sobre isso, mas ele lhe dá substância. Então, se desfizermos o santita, ele é um grande armazém, não é um simples armazém, é um armazém muito complexo. Se ele começar a se desfazer, então você descobrirá que nada mudou em sua vida. Mas é como uma espécie de transparência. A natureza opaca de sua existência se reduz, mas não há transformação em você, tudo continua igual, você é a mesma pessoa. Você se pergunta que diabos está acontecendo, isso é realmente um processo espiritual, isso é tudo um sonho. Você ainda é o mesmo, tem os mesmos problemas, tudo está igual. mas há uma percepção de uma translucidez no corpo. Parece um pouco como se o corpo tivesse pequenos buracos. Você começa a se sentir como uma peneira, não como uma coisa sólida. Então, isso pode levar algum tempo, porque esse é um grande armazém. Estou dizendo isso porque sempre que você faz um sadhana espiritual, você espera um resultado e muitos de vocês estão tentando criar um resultado. Jamais tente criar um resultado. Se você tentar criar um resultado, ele será inventado e não durará. Veja bem, alguém lhe diz, seja amoroso. Durante três dias você age de um jeito amoroso e todas as suas frustrações se acumulam. todo mundo se sente estranho com o seu amor e suas frustrações se acumulam e um dia você vai esfarelar igual a um biscoito. Isso nunca aconteceu? Depois de um período de muito amor, isso não aconteceu? Porque você está tentando ser algo sem mudar a base de quem você é. cerca de 98% da sua mente são inconscientes. Isso é o Santita. Ele nunca entra em ação, mas está sempre presente, influenciando tudo. Portanto, não estamos buscando por nenhuma transformação rápida. Amanhã você sairá daqui com o coração sangrando ou algo assim. eu não estou interessado nisso. É a substância interna que é lentamente retirada e com a externa você joga o jogo. Qual é o problema? Você já viu alguma vez os cupins comendo a madeira por dentro? Só sobra a camada de tinta, você vai lá e toca. Puf! Então a intenção é fazer você dessa maneira? restou apenas uma camada de tinta e a parte interna desapareceu. Em algum momento, quando o fim estiver chegando, se você tocar e ver, puf! Não há substância em seu interior. Tudo bem se for assim? Não há substância em seu interior. Tinta